Viver da organização de festas tem sido um verdadeiro desafio durante a pandemia. O último ano trouxe um baque de 745 milhões de reais em eventos que deixaram de ser realizados de acordo com dados da Associação Brasileira dos Buffets e das Feiras de Eventos Corporativos. Uma realidade sentida de perto por quem trabalha nesse setor. Um dos setores que mais sentiram os efeitos que a pandemia de Covid-19 causou na economia do país foi o de eventos. Isto porque esse ramo de atividade depende da realização de festas com um grande número de pessoas. Os buffets são um exemplo de negócio que foi bastante prejudicado com as medidas de contenção da doença. Muitos empresários tiveram que fechar as portas de seus empreendimentos pela falta de demanda. Nisse Brandão trabalha no ramo em Parmaíba, mas além de empresária, ela também é professora. Ela explica que se tivesse dependido somente de seu espaço de eventos para se manter, seria insustentável. Estamos aí quase com um ano e meio fechados, mas pelo fato que eu também trabalho fora, eu não pago aluguel, já sou proprietária mesmo, é meu. Então essa parte de imposto e tudo mais, eu fui com o trabalho que eu tenho fora, que eu também sou professora, eu fui conseguindo manter o espaço, a parte de limpeza, iluminação, tudo isso aí. Mas falando com os clientes, então a gente faz muita amizade com os clientes, eles confiam no nosso trabalho, é muita dedicação. Então muitos clientes, graças a Deus, não retiraram suas festas. Eles puderam adiar e isso também nos ajudou, entendeu? Porque o que eles já tinham pago, a gente pode ficar movimentando e acertando algumas coisas para depois estar realizando as festas. Se você tivesse que pagar um aluguel aí de mil reais, ficaria difícil, porque é um dinheiro que ele não volta. Então como que eu ia conseguir manter tudo isso aqui? Com a flexibilização do decreto estadual que autoriza a realização de eventos com até 100 pessoas, Nisse pôde retornar com as atividades de sua empresa. Os protocolos sanitários tiveram que ser redobrados. Ela explica como tem trabalhado nesse momento em que o número de casos da doença no Estado tem apresentado redução. Agora a retomada é com segurança e responsabilidade, porque nós, eu sou proprietária e sou cerimonialista, então a gente teve que se reinventar nessas situações pandêmicas. Então como? Responsabilidade em primeiro lugar. A questão da entrada com o termômetro infravermelho, o distanciamento das mesas, as pessoas veem aqui a questão do meu desenvolvimento no distanciamento das mesas e também direcionando as pessoas até a mesa do jantar. Nisso tem uma moça que fica lá, recepcionista, ela coloca gel na mão, na mão direita ela já entrega uma luva para que a pessoa possa se servir, não tocar nas talheres, enfim. Isso aí as pessoas observam e veem a minha responsabilidade. E nós, proprietários, temos que demonstrar isso, né? A qualidade e a responsabilidade de ter um evento com segurança, porque nós estamos sendo desafiados por um vírus que a gente não conhece, né? E que infelizmente aí está aí. Então cabe a nós manter essa qualidade, essa responsabilidade e seguir o exemplo. E aí Obrigado.